Olá pessoal, sou Gabriele Ferreira e o quadro Super Conectados está de volta a Paus Ferros para contarmos um pouco da história comercial e da economia desta cidade. Vem comigo! Estou agora no ponto turístico mais conhecido da região central, o Obelisco. Este, que é um marco histórico da cidade e sua estrutura representa a bravura deste povo e o seu espírito empreendedor. E tudo começou pela questão geográfica, pois sendo Paus Ferros a região central do Alto Oeste Potiguar serviu de importante entreposto comercial para agricultores e vaqueiros que descansavam à sombra das oitocicas frondosas. Mas como estamos falando de terra de raizes fortes e povo sedento de progresso, surgiu assim a feira livre de compra e venda de gado para dar o pontapé inicial à economia local. Não é por acaso que hoje Paus Ferros é considerada a capital do Alto Oeste Potiguar. Isso acontece porque, além da sua privilegiada localização, atende mais de 36 cidades da região. Paus Ferros é uma cidade que nunca para de crescer. Todos esses atributos da princesinha do Oeste fizeram o superquê implantar mais uma superunidade, buscando o calor econômico do sol desta terra e o seu solo fértil para empreendedorismo. Encontrou-se aqui grandes oportunidades comerciais e uma excelente contribuição para a geração de empregos e rendas. Além da preocupação de trazer um grande supermercado ao centro da cidade, outro ponto estudado foram os impactos no trânsito que um grande empreendimento deste porte causaria. Pensando nisso, o Super Atacarejo irá disponibilizar um amplo estacionamento para mais de 130 carros, 100 motos e 65 vans. E aí está a super novidade! As vans vindas de outros municípios terão estacionamento garantido e, o que é melhor, uma sala de espera com o ambiente todo climatizado, para os motoristas aguardarem o horário de retorno às suas cidades. Esse espaço também contará com espaço de jogos, televisão, Wi-Fi e café da manhã todos os dias para os motoristas. E eu vou ficando por aqui, cheia de gratidão ao grupo micaelense que está investindo em Falsos Ferros. Logo, tenho a certeza de que a sombra hospitaleira desta cidade fará grandes laços de amizades do povo pau-ferrense com todos vocês. Meu super abraço e até o próximo programa! Tchau, 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 tchau!